Fala galera, aqui é o Bruno Lima, estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo para você Então vamos lá, hoje eu quero gravar um vídeo aqui para um amigo inscrito no canal aí que pediu Como que é a pessoa, o recebimento, a recepção da pessoa que chega do Brasil aqui na América Então cara, primeiramente o que eu tenho para dizer para você e para todos aí que assistiram esse vídeo É que você tem que ter alguém aqui para te receber, a não ser que você saia daí com muita grana no bolso Para você chegar aqui e já correr atrás de um espaço e alugar a sua casa, seu apartamento, não sei Isso depende da sua condição, então você tem que ter alguém aqui para te receber Porque você vai sair do seu país, se você fala inglês ok, agora se você não fala inglês, cara, complicadíssimo Sabe, o inglês aqui é tudo, é a língua daqui, na verdade você está deixando o seu habitat Para ir habitar em terra estranha, então você tem que saber falar o idioma desse lugar É isso, então eu indico para você, se você tem alguém aqui para te receber, eu indico que você venha Agora se você não tem, cara, eu acredito que não é muito viável você sair daí no escuro Sair daí sem rumo, sem destino, acreditando na sorte E a nossa vida, a gente sabe que não é dirigida pela sorte, mas sim pela direção de Deus É Ele que nos dirige, claro que se Deus levantar uma pessoa e falar Venha para cá que eu te espero aqui, eu te aguardo Aí você pode vir na direção de Deus, porque vai ter alguém aqui te esperando Por que, cara? Aqui, nos Estados Unidos é um lugar que funciona assim Aluguel É, quando a gente saiu do Brasil, veio para cá, né, a gente tinha alguém que recebeu aqui Parente da minha esposa, né, então nos recebeu aqui, a gente ficou na casa deles durante dois meses Somos muito gratos a Deus por isso Cara, mas eu nunca vivi um dia aqui na casa de ninguém Sem poder compartilhar, honrar também com aquilo que eu estou desfrutando, que é o aluguel Então a gente venceu o aluguel, está aqui na nossa parte Fez compra, está aqui na nossa parte Sempre funcionou assim E sempre vai ser assim Porque aqui é um lugar, né, tem despesa, tem aluguel, né, tem build de água, energia, gás É, então, aqui funciona dessa forma Então, você que quer saber como que é a recepção aqui, aqui é dessa forma Então, assim, quer vir do Brasil para cá, traga o máximo de dinheiro que você puder Por quê? Porque aqui você vai precisar dele Para pagar aluguel, comprar comida É isso, se você já vai vir com o seu dinheiro Ah, só vou para aí, vou passar uns três dias na sua casa, uma semana Até eu conseguir alugar algo, ok Né, mas você vai precisar do dinheiro do mesmo jeito A recepção aqui, meu amigo, é o dinheiro Você está me entendendo? A não ser que você tenha Familiares aqui, não sei, pai, mãe Que possam te receber de outra forma É, te receber aqui E você ficar dentro da casa deles o tempo que você precisar Porque É, eu particularmente, a gente que é casado Eu tenho dois filhos Então é complicado você conviver É, com a sua família Dentro da casa de pessoas A gente sabe que o tempo vai passando Tem um ditado Peixe É Após aí algumas horas fora da geladeira Ele começa a feder Né, então Não é fácil Então é assim que funcionam as coisas Cara, você É como criança Criança está no colo Aprendeu a andar Não pega mais Porque senão Ela só vai querer andar no colo Então assim é a vida do imigrante Né, do brasileiro Que sai do Brasil E vem tentar Uma nova direção Né, então é assim que funcionam as coisas aqui Né, eu trago o máximo de dinheiro que você puder É a recepção aqui, cara É, você tem que ter um princípio Infelizmente Não tem como uma pessoa chegar aí A pessoa que você nunca viu na vida Chegar batendo na porta da sua casa Ah, eu sou um americano Eu vim dos Estados Unidos Eu quero tentar a vida aqui Você pode abrir as portas pra mim É complicado É a mesma coisa de um brasileiro Sair de um estado e ir pro outro É Vim lá do Do Rio de Janeiro Da favela tal Vim aqui porque eu quero mudar de vida Você pode abrir a porta da sua casa pra mim Pessoa que você nunca viu Você tem sua família dentro de casa É um pouco improvável da pessoa Né, querer fazer isso Por mais que, né, a intenção é você Conquistar o seu espaço Mas é complicado as pessoas abrirem as portas pra você dessa forma Né, então Procure aí Pessoas que possam te receber aqui neste lugar Né, pra que você venha tranquilo Sem preocupação Né, porque se a pessoa vai te receber aqui Vai acontecer como aconteceu com a gente Né, teve buscando a gente no aeroporto Né, o pessoal fala inglês Então isso tudo ajuda, principalmente o inglês Você vir pra cá no escuro Cara, você vai passar É Um grande sufoco aqui Porque Sem falar inglês aqui Na verdade Você vai ficar como cego no tiroteio Perdido Né, ninguém sabe o que você fala E você também não entende o que eles falam É, mas É isso aí Então a recepção aqui é essa É, mas Não desista É, não sei se você sente o desejo no coração de vir pra cá É, não tem família Como que eu faço É, tenho certeza que Deus vai dar direção certinho Deus vai preparar pessoas É, pra te receber aqui O que eu tenho pra te dizer é isso Eu não vou falar pra você Não venha Não tem ninguém aqui Não tem parente não, cara É, Deus vai preparar pessoas Pra te receber aqui É, de braços abertos Tenho certeza disso É isso Inclusive mesmo Eu tenho aí Amigos que tem o desejo no coração De vir morar aqui E Mais que depressa Eu disse pra cada um deles As portas da minha casa estão abertas Pra receber qualquer um Né, isso E aqui em casa Eu seguro a bronca Até eles Né, conquistarem o seu espaço Para mudar Né, porque assim como as pessoas Abriram as portas pra mim Eu tenho que Fazer a mesma coisa Né, com aqueles que fizeram Aquilo por mim Né, isso Então Você quer que as pessoas Façam algo por você Né, faça também Para outras pessoas Isso é maravilhoso É como no trânsito Você tá na sua direção Né, numa mão que É A prioridade é sua Só que você vai Ceder sua prioridade Pra pessoa passar Né, isso É quando você vai mais lá na frente O outro para pra você passar Né, então é dessa forma que funciona Né, isso Um ajudando o outro Depois eu quero fazer um vídeo A respeito Como que é o brasileiro Aqui nos Estados Unidos Você vai se escandalizar Que Deus em Cristo continue te abençoando